Panelaço e com 1,98m de sarcasmo, tensão de sarro, humor, Rafinha Bastos, cara. Sou teu fã, cara. Sou teu fã, cara. Sou teu fã, cara. Caralho, meu. Vem aqui. Agora eu vou comer tuas custas. Cara, eu vou te preparar um prato muito bom, cara. O que você vai fazer? É um nome meio gay. É só pra você fazer uma piada pra tomar um processo, cara. Escondidinho de mandioca. Chove o processo, cara? Cara, você sabe que é muito mais folclore do que real mesmo, sabe? Eu brinco muito com esse negócio. Ah, sou o cara mais processado e tal. Mas na real eu tenho dois processos. Ah, mas não é muito, cara. Não é. Qualquer cara de televisão tem mais que isso. Eu tive vários processos na MTV, cara. Pelo que? E um eu perdi. De direção de sábado. Fala palavrão, cara. Mas de pessoas ou de... De pessoas, cara. Teve um cara que ganhou 100 mil reais na MTV a minhas custas, cara. Eu não paguei nada na MTV. Não paguei nada. Nem fiquei sabendo direito, cara. Foi o Ratos uma vez no programa meu. Aí o Pedrão, cara, nada a ver com a banda, xingou a mãe do cara. E o cara pegou e processou, cara. O cara falou que minha mãe tem que morrer e ganhou, cara. E a mãe dele morreu, pelo menos? Não, cara. Era uma senhora que colocou larzinho de perla. Ah, era uma tiazinha. Pobrezinha, cara. Era um rolo de show que não teve em Botucatu. Foi o maior rolo. E o cara ganha essa grana, cara. Eu nunca perdi tanto dinheiro assim, não. Mas você perdeu 150 pau, cara. Cara, toda vez que parece que eu perdi, aí chega uma nova parte do processo, eu não perdia. Mas você não assinou um cheque, eu vi, né? Até hoje, zoeira. Ah, zoeira, zoeira. Filha da puta, cara. Você é muito zoeira, cara. Eu assinei, eu tomei o processo da Vanessa Ramarga e aí eu botei assim, tipo, poxa, eu acho que realmente tenho que pagar, afinal de contas, eu sou uma grande artista brasileira. Aí eu assinei o nome da Sandy. Aí ficou foda. Meu... Aí piora. Você sabe por que você se fodeu nessa, cara? Por que? Porque eu vou ser muito orgulhoso, cara. Pode ser. É, lógico, meu. Mas por que você acha? Porque eu acho que você devia ter olhado na televisão e ter se retratado. Porque eu falei, Vanessa, foi sem querer, cara. Eu falei de comer o menino, mas escapou. Ao vivo, escapa. Mas não foi orgulho. Sabe o que eu acho? Eu posso te falar. A minha questão, na minha cabeça, era mais profunda. É. Não precisava ter sido profunda. Teria sido muito mais fácil se eu tivesse feito isso. Mas a gente estava vivendo um momento, cara, que não era só aquela piada. Estava me enchendo o saco por muita coisa e enchendo o saco dos meus colegas, assim. Então, num certo momento, eu falei assim, cara, se eu não lutar pela nossa liberdade aqui de fazer alguma coisa legal e ter a liberdade de poder brincar com uma coisa tão simples, porque eu já pedi desculpa pra caralho também, por outras coisas. Sim, sim. Mas essa eu achei tão boba que eu falei, quer saber de uma coisa? Vou pedir não, cara. Vou pedir não. Vou ser cuzão. Não, vou ser cuzão. Mas eu tenho certeza que essa piada escapou. Foi. Escapou. Se eu tivesse pensado de novo. Porque aconteceu comigo igualzinho na MTV. Eu falei uma merda da Xuxa uma vez, cara. Ou da Xuxa, ou da Sasha. Ai, você se fodeu. A Xuxa. Eu não sei o que foi. Eu não me lembro direito. Só sei que no dia seguinte estava lá o advogado. Eu falei, meu, o cara tem que se retratar. E aí? Aí eu ouvi e falei, Xuxa, sabe? É, foi sem querer. Eu não quis falar isso, cara. E ficou tudo bem, cara. É? Resolvido. Resolvido, porque eu peguei e olhei com a cara de pau na câmera e pode me retratar, Você achava que você tinha feito coisa errada? Cara... Porque às vezes a gente faz mesmo, né? Não, foi coisa errada, mas escapou, cara. Ao vivo escapa, velho. Eu me retratei e a mulher... Mas eu fiz. Eu já me retratei. Eu tive uma vez que eu... Não, já tive. Eu tive uma vez que eu estava... Que eu chamei uma mina de cadela. Mas assim, não tinha nem graça. Não era nem piada. Era tipo aquela cadela lá. Ao vivo. É... E era a mulher do cara. Era a mulher do dono da rede TV. Não! Não! E aí me falaram no outro dia, Rafael, você tem que pedir desculpa, cara. E eu, orgulhoso. Falei, você tem certeza? Eu pedi desculpa o caralho. Precisa pedir desculpa? Eu falei isso. Toma! Toma! Mas eles falaram, não, Rafael, você tem que pedir. Aí eu pedi. Aí eu pedi. Cara, esse bagulho gay aqui é o seguinte, cara. Escondidinho de mandioca vai ficar de uma delícia. Ok. Você vai curtir comida vegana? Já comeu? Vamos, vamos embora. Então, vamos começar mais um Pararaço! Rafinha Bastos Oxman. Eu, meu nome. Oxman. O nome aqui é judeu, cara? É judeu. Oxman. M-A-N é judeu. Polônia. Polônia. Isso, isso. Polonês, cara. M-A-N é judeu. Polônia e russo. Você tem uns problemas com isso ou não? De ser judeu? Cara, não. Eu me assumi se não ia guardar dinheiro. Você é circuncisado? Cara, não. Não. Que judeu de Araque. Pô, eu nunca imaginei que eu ia vir no programa do João Gordo e ele ia ficar falando da minha pica, velho. Eu não ia imaginar. Pô, judeu tem que ser circuncisado, cara. Eu não circuncisei. Não. Não circuncisei. Pô, a primeira vez que eu falo isso. Cara, mas é doido isso aí, cara. O meu é Benedano. E meu pai descobriu depois de velho que Benedano também é judeu. Com dois N. Eu não tô nem aí, tá ligado? E você fez coisas? Você fez coisas? Eu não, cara. Você acha que eu vou cortar pinto? Não cortou pica nada? Não estou nem fudendo, cara. Que bom, cara. Sobra mais, é melhor. Você tá louco. Eu sempre falo, tinha que cortar, tinha que cortar dos pretos. Deveria ser batido da Umbanda, porque eles tem de sobra, nós não, velho. Já tem pouco, aí corta cacharrão e já era, cara. Não, velho. Deixa nós. Olha só aqui, mandioca cozinha. Já cozinhei a mandioca com sal na panela de pressão, tá? Então temos aqui, azeitona preta, alho pra caralho, salsinha. Gosta tomate seco? Muito. Pode ir. Tofu defumado e soja pra fazer o recheio da parada aí. Então vamos começar esmagando a mandioca. Não precisa fazer nada, eu faço pra você. Tá bom. Esmagando a mandioca. Ok, perfeito. Cara, você começou em que ano? Começou em 98 ou 92, cara? Eu comecei fazendo televisão, João. Foi em 95. Mas internet, cara. Internet eu comecei a fazer em 90 e... Eu jogava nos Estados Unidos, basquete. É mesmo? Você foi jogador de basquete, cara? É, jogador de basquete. Caramba, cara. Eu tinha uma bolsa, eu jogava o campeonato universitário nos Estados Unidos. E aí lá eu conheci esse negocinho chamado internet banda larga. Porque aí tinha por cabo, né? Mas aqui é em 92? Isso já era em 99. Ah, 99. Aqui não tinha direito, não tinha. Aqui não tinha, não tinha. Internet mesmo nasceu. Aquela de buscagem, né? É, exatamente. Quando eu comprei era uma barulheira a casa de internet, cara. Lembra que tinha um modemzinho? É. E aí a gente ia conectar depois da meia-noite para não gastar, senão ninguém mais conseguia ligar dentro de casa. É verdade, cara. Era uma treta. Era uma droga mesmo, cara. E aí eu comecei a produzir conteúdo para aquele negócio, que era um tempo diferente, cara. Porra, era um tempo que... Lembra que a gente batia a punheta para os GIF animados? Era só uma... Lembra disso? Era só uma cara assim, ó. Oh, com pinto assim, né? Hoje em dia não. Hoje em dia o cara liga aí, vê tudo. Vê tudo. Tem tudo, cara. Camelo com anão. Tem tudo, cara. Pô, e aí aquela época eu comecei a produzir vídeo, cara. Em 99 e esperando que se popularizasse esse negócio da conexão rápida de internet. E aí foi o que aconteceu, cara. Mas aí começou a ter muito views, você começou a fazer já humor. Você é considerado humorista desde cedo sempre? Será engraçado na escola? Não, cara. Não, não. Escola engraçadinho? Não, não, bobo. Eu nunca fui um piadista assim, cara. Eu sempre fui, sabia? É mesmo? Nunca me considero humorista, cara. Nunca fui. Mas você era o quê? O cara aí que fazia piadinha fora de ordem? Eu era o gordinho folgado na escola, tá ligado? Engraçadinho, metido engraçadinho, cara. Mas não tem gordinho que não seja assim, eu acho. É, mas é uma autodefesa, tá ligado? É para ser aceitação um pouco. É, então os piadistas... Faziam as piadinhas todas, cara. Eu não era o cara que fazia piadinha, mas eu era o cara que ficava no fundo da classe assim, cara, esperando a deixa da professora. Quando ela dava aquela brecha, eu entrava e dava um... Eu não contava piada, mas eu interrompia falando uma merda. Mas era um aluno pelo menos, cara? Não, eu nunca fui reprovado, cara. Médio, né? Médio. Mas eu era aquele cara que passava na recuperação e me dando mal. Isso lá em Porto Alegre. Isso lá em Porto Alegre. Agora, TV, meu. TV não. Antes disso aí você começou a fazer stand-up, certo? É. Eu... Não, cara. Assim, eu comecei... Antes da internet, eu fui formado em jornalismo, né, cara? É. Então eu comecei a fazer televisão ainda em 95, 96. Foi quando em 98, 99 eu descobri o negócio da internet. Aí eu aposentei um pouco a televisão, fui jogar nos Estados Unidos. Quando eu voltei, quando eu voltei pro Brasil, eu falei, meu, eu quero fazer TV e vim morar em São Paulo. É. E aí passei um perrengão durante um tempo até que eu descobri que tinha uma galera que subia no palco pra falar merda. E tinha já os Terça Insana. Tinha Terça Insana. Tinha. Tinha todo um movimento de galera que fazia e eu falei, porra, cara, eu quero fazer esse negócio aí, cara. Só que eu não quero fazer fantasiado de palhaço, fantasiado de bêbado. Eu quero contar as coisas do meu jeito, assim. Eu quero contar desse jeito. Então, o stand-up é você contar as coisas do seu jeito. Cara limpa. Cara limpa, chegar ali e contar. É, é isso. Mas tem que pensar muito rápido, cara. Às vezes eu sou gago mesmo. Eu até conto os negócios engraçados, mas empaco. Mas, cara, tudo que eu levo pra lá, João, é amplamente ensaiado. Ah, tem que ensaiar. Não fica achando que é improviso. É improviso no rol, né, cara? Não tem essa manha, não, bro. No rol, né, cara? Improviso, cara. Texto, cada uma das vírgulas, das pausas. Fica natural, porque sou eu que escrevo pra mim mesmo. Sim. Então fica super natural. Eu falo aquele negócio e você fala, pô, esse cara tá inventando esse negócio agora. Mas, velho, posso te dizer, de um show de uma hora, dois minutos são de improviso. Caralho. O resto é tudo ali, ó. Tudo texto. Do mesmo jeito sempre. E como você lembra de tudo, cara? Ah, cara... Você ensaia de frente ao espelho? Eu me droguei muito na vida, entendeu? Eu tenho memória boa. Ensaio? Não. Não, não ensaia. Você só sabe o texto, decora e solteado, cara. Sei. Eu sei ele, sei e vou lá e faço. E você sabe que a coisa que mais me dá dinheiro, né, cara? É show. É. Muito mais que a televisão. No auge ali da CQC e tal, eu num final de semana de show ganhava o salário da TV de um mês, assim. É mesmo, cara? Um final de semana. Com casa lotada. Casa lotada. Você pega uma parte, tem que dividir pro teatro. Geralmente é. Pô, nunca respondi essa pergunta. A galera fica curiosa. Como é que você ganha de um dia? Porcentagem. Porcentagem. Se eu vou pra, por exemplo, Santos. Fazer show em Santos. Um cara como eu, por exemplo, eu faço três sessões lotadas em Santos, pra mil pessoas. Direto. Direto. Uma atrás da outra. Umas oito e umas dez. Ou umas oito, dez e meia-noite. Vou lá e faço. Sessenta por cento da bilheteria é minha. Cara, então na meia-noite você tá fiadaço, então. Aí você pode improvisar na meia-noite? Cara, mas então eu entro no palco como se eu estivesse sentando pra cagar, assim. É sem absolutamente nenhuma preparação. Eu chego na hora, não tem frescura. É isso. Porque não fuma, não bebe. Nada. Tem que entrar ali assim, pamba. Não, é... Porque eu naturalmente já não fumo, não bebo. Sim. Sou super... É bom, hein? É bom isso aí. Mas eu sou careta de um jeito. É bom ser careta, cara. Você não faz ideia, cara. Imagina. Eu nunca... Vou dizer uma coisa. Eu fiquei bêbado uma vez na minha vida, que foi gravando. Porque gravando, se você me dar agora cachaça, eu bebo contigo. Desligou, eu não vou beber essa cachaça. Não. Eu vou te deixar na mão. Vampeta. Brincando numa gravação, a gente virando, e eu fiquei chapado, velho. A única vez que eu bebi na minha vida. Vampeta, cara. Vampeta. Você acredita? Acredito. Olha que história boa, né? Vampeta é muito louco, cara. Porque ele montou uma banda de grind chamado Vampeta. Mas... E a capa era ele na rede, assim... Rede, é. G Magazine. É, G Magazine, cara. Que mano louco que você ficou bêbado com o cara, cara. Fiquei bêbado com o cara, velho. Sabe o que é isso? Bacon. Bacon de soja, cara. É de soja? É, bacon de soja. Aqui, ó. Bacon de soja, panelaço. Uma delícia. Sem crueldade, animal. Bacon de soja, panelaço. Nas melhores casas do ramo. Estão te pagando? Estão te pagando? Não, isso é meu, cara. Eu que fiz isso aí, cara. É teu mesmo? É meu, é. Tô falando, cara. Tem que dar tipo a tudo que é lado, Rafinha. Senão você tá fudido, cara. Você tá então vendendo produtos? Tô vendendo produtos veganos, cara. Agora eu virei mascate. Que da hora, velho. Demais, cara. Vou colocar o bacon aqui no anual. Pô, deixa eu fazer um merchan pra você aqui então. Para aí. Vai, vai, vai. Vamos ajudar a família aqui, pô. Você precisa de bacon? Tem certeza que você quer poluir o seu corpo? Você tem certeza disso? Aqui, ó. Bacon de soja, panelaço. O bacon de soja do João Gordo. Aprende. É, sem crueldade, animal, cara. Sem porquinho morto, sem bacon, de verdade. Deixa eu fazer uma pergunta que eu queria te fazer. Faz. Quando você fazia o seu talk show, não a história do mano que tretou contigo, mas fora o mano que tretou contigo, teve alguém que você se desentendeu? Teve, cara. Fora aquele mano que quebrou as paradas lá. É, fora o lado lá, bela idiota, cara. Teve a rainha das quentinhas. Sabe quem é essa mulher? Eu não sei o nome dela, cara. Uma socialite. Já contei essa história. Não lembro se eu contei essa história, cara. Não. Mas a socialite, cara, que ela chegou pra mim. Eu tava meio atravessado. Uma socialite. Eu não tava afim de entrevistar a socialite. E eu tava magro, né, meu? Eu tinha acabado de fazer a cirurgia. E a mulher chegou pra mim e falou assim. Nossa, como você tá magro? Eu falei. É AIDS. E ela? Ela falou. Também com essas tatuagens. Eu falei. Já começou assim já. A mulher ficou puta, cara. Aí chegou na hora lá, cara. Porque me parece que a mulher, ela fez fortuna vendendo quentinhas. Aham. Então ela é a rainha das quentinhas, né? Aham. Olha que eu falei isso que as outras socialites achavam ela tipo uma socialite de segundo escalão. Que ela vendia quentinhas. A mulher. Para essa porcaria. Não vou fazer mais nada. Ela falou. Chama essa diretora aqui. Não vou fazer mais. Não vou entrevistar. Quer saber de uma coisa? Vai tomar no seu cu. Eu também não quero. Eu joguei e fui embora e saí, cara. Esse dia fui eu que saí, não fui a mulher, cara. Caralho. E a mulher. E foi culpa acho que minha, né, meu? Porque se eu tivesse sido mais... Como o tempo passa a gente se dar conta, né, cara? Boa. Ah, meu. Puta, meu. Eu acho que é foda, cara. Se a pessoa tá na sua área bem pra você, você tem que tratar bem. Eu vou te contar então uma aqui. Conta aí, cara. Porque eu tive um talk show, né? E passou. Todo mundo. Eu só me dizia... Cara, assim ó. As pessoas mais inesperadas pra mim. fofas. Me tratando bem. Pessoas que eu imaginava que eu não ia ter nenhuma intimidade, cara. Porra, acabei ficando amigo. Acabei pegando telefone. Troco mensagem. Assim, foi uma oportunidade que eu tive, inclusive, de perder preconceito com muita gente. Sabe com quem que eu tretei? Quem? Ana Paula Padrão. Ava. Juro pra você. Sério, cara? Mano, que treta. Mas por quê, cara? Mata-se com puta comigo. Mas de graça, João. De graça. Cara, eu não... Sabe quando... Sabe quando você... A mulher nesse estágio de nervos. Claro. Hoje mesmo. Qualquer coisa que você fala, você pode dizer... Mãe, amor, eu te amo. Você é a mulher da minha vida. Vai tomar no olho do seu cu, você filha da porra. Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. E eu fiz essa cagada de querer ficar falando. E aí eu só piorei. Ela não tava num bom dia, mas tudo bem. Ela tava ali menstruada. Não sei. Naquele dia ela tava... Acho que ela deve ser gente. Menopausa. Ah, pode ser. Pô. Menopausa. Olha o processo. Ah, eu eloguei a ele também. Ah, mas o quê? Nem conheço a mulher, meu? Ah, tudo bem. Saca? Mas tudo bem, cara. Mas sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o refogado de soja pra fazer tipo o recheio disso aí. Tá? Vamos aí. Olha só, quanto o Rafinha espera aqui, vai aquele refogado, ó. Alho. Meu tempero. From heaven. Tem tomate seco, alho desidratado, um monte de coisa. Falou? Pimentão picado. Cebola. Pra fazer o recheio escondidinho, cara. Caffinho, olha só, cara, como já tá isso aqui, cara. Olha o cheiro, cara. É gostoso pra caramba. É, olha aí, olha aí. Azeitona preta, tofu defumado. Falou? Pimentão, alho, cebola. Falou? E... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu tava muito desconfiado que esse negócio vegano aí ia ser bom. Mas é bom, cara. E ainda tô um pouco desconfiado. Não, é bom, é bom porque eu carrego nos temperos. Se você for comer essa comida assim, sem tempero, cara, é que tem gosto de isopor, cara. É que nem que nego fala mal mesmo. Ah, bosta. Mas não é uma bosta. Tem que saber cozinhar o negócio, cara. Tá? Eu acho que isso aqui já tá pronto pra gente mandar ali e montar o nosso bagulho. Tá. Será que tu tá lembrando agora, cara? CQC, cara. Cara, fiz muita coisa boa. Experiência. Ali no Bali, junto com... Fiz muita coisa boa. Me deu uma oportunidade. Eu virei uma pessoa muito conhecida. Você ficou muito conhecida ali, né, cara? Sim. Mas também tem muita coisa que eu fiz ali que eu olho e eu falo... Ah, eu era moleque pra caramba e também não pensei direito no que eu fiz. O lance da Valência foi não se esquecer. É, mas não é nem tanto isso, cara. Isso até tudo bem, é humor e tudo mais. Mas assim, eu era maluco. Eu invadi a secretaria de município, invadindo, tocando ponteiro, xingando todo mundo e derrubando um monte de gente, falando mal pra caramba, sem saber direito o que... Eu fui muito inconsequente. Eu fui muito inconsequente, mas ao mesmo tempo com um espírito muito afim de fazer algo legal, assim, sabe? Né? Então, é... Eu tenho minhas críticas sobre aquele momento, mas também digo que fui muito feliz. Mas você saiu porque você tomou um gancho, foi isso? Por causa do processo da Vanessa? Cara, o que aconteceu ali foi o seguinte... Não foi só a questão da Vanessa, dessa piada especificamente. Eu era muito inconsequente, cara. Eu era... Eu corria risco. Eu me falavam, você não pode fazer, eu ia e fazia. Eu era louco. Na NMTV era igual, cara. Era isso. Certo que você se fudeu? Cara, eu acho que assim, não fez bem pra minha carreira. Mas ao mesmo tempo, cara, eu vou te falar o seguinte, eu nunca perdi força, nem com o público e nem pessoalmente. Eu sempre tive muita força e muita vontade de fazer coisas. E isso, muitas vezes, me deu combustível pra continuar trabalhando, sabe? De verdade. Pode parecer meio piegas o que eu tô te falando, mas assim, não vou te falar que não me atrapalhou a carreira porque me atrasou a vida pra caralho. Porra, meu. Atrasou a vida. Pegou mal pra um monte de gente. Até hoje tem gente que acha que eu sou um inconsequente, um retardado, um delinquente. Ah, um pouco. Um pouco, vai. E eu concordo com essas pessoas, inclusive. Um pouquinho, vai, cara. Um pouquinho. Mas assim, eu criei, eu ajudei a criar uma maneira equivocada de me olhar. E eu fui um pouco culpado nisso, entendeu? É. Eu fui um pouco culpado de criar essa aura meio negativa sobre mim mesmo, sabe? Faz parte. É um processo de aprendizado. Aconteceu com você, João, o que aconteceu comigo. A gente tem uma história meio parecida. Eu era um cara que fazia, falava os maiores absurdos num show de comédia à meia-noite. Não existia teatro à meia-noite em São Paulo. Hoje existe. Eu era o único cara que fazia teatro à meia-noite. Underground, ali, perto da Paulista, num teatro super sem ninguém. E eu era o cara que falava, meu, olha o que esse cara tá falando. Aí esses caras me pegaram e falaram, olha, você vai pra televisão. Por exemplo, cara, dá um exemplo. Foi exatamente o que aconteceu contigo. Você era um cara que fazia punk rock e os caras falaram, quer saber uma coisa? Eu vou colocar esse cara na TV. Parece que o cara se adaptava. Que tipo de absurdo você falava que as pessoas ficavam tão horrorizadas. Não, cara, os temas não eram tanto os absurdos, mas os temas. Eu era um cara que fazia piada sobre religião, eu era um cara que fazia piada sobre estupro. Todo mundo faz isso. Então, mas naquela... Entre amigos. Entre amigos. Entre amigos, é. Fazia piada sobre suicídio, fazia piada sobre pena de morte. Eu brincava com esses temas que não eram comuns de serem sacaneados na comédia. Mas hoje em dia tá pior, as pessoas estão muito politicamente idiotas, cara. Qualquer coisinha que você fala, eu falei, tudo que você disser no tribunal será usado contra você, cara. Eu acho que por um lado sim... Certas piadas antigamente tinham outro sentido que tem hoje, né, meu? Pegava de outro jeito nas pessoas, cara. Eu acho que de um lado tem esse movimento, sim, da galera ficando careta, João. Mas por outro lado, eu acho que tem uma super valorização do que os caretas estão falando na internet. Às vezes a grande massa não pensa o que aquele bando de imbecil tá dizendo, você tá entendendo? Sim. Só que como a gente tá habituado a olhar e falar, puta, parece que todo mundo me odeia. Aí você sai na rua e todo mundo te ama, tem algum problema de comunicação aí. Mas você tem essa paranoia que todo mundo te odeia? Não, eu aprendi. Como eu tô na internet desde 99, cara, essa repercussão negativa de alguma coisa que eu faço já passa batido há muito tempo pra mim, está entendendo? Ah, tá. Então eu não sofro com esse tipo de coisa. Mas qualquer pessoa... Eu vi outro dia um vídeo do Chico Buarque reclamando e falando, olha isso, olha o que escreveram aqui. Esse velho brocha tem que morrer. Ele dava risada e tal. Porque é isso, você não tá habituado com esse universo, você fica perdido, cara. Internet é bruto. Os caras vão lá e falam da tua mãe. É, fala. Eu quero que a tua mãe morra estuprada por um cachorro. Mas por que você acha que ele faz isso, cara? Não é só no Brasil que fazem isso, cara? Porque eu acho que o seguinte... Não é só no Brasil. Não é só no Brasil. Tá indo pro foguinho, é isso? Vai lá, fornir. Então tá. Vou fazer outro aqui. Eu acho que a gente tem, João, o ser humano tem um instinto natural que leva ele ao ódio. A gente gosta de odiar. É isso. Puta, eu odeio um monte de coisa, cara. Você é muito mais... Eu odeio um monte de gente. Então você é muito mais verborrágico pras coisas que você odeia. Mas não é por causa disso que eu vou perder meu tempo entrando no site. Então o cara fica xingando o cara. Tem gente que faz. Aí você pega e bloqueia o cara, o cara faz outro perfil. Aí você bloqueia o cara e faz outro perfil. Tem gente que faz. Tem gente que faz. A pessoa é louca, cara. Tem gente que faz. Mas eu também não posso falar tanto, porque pode se tiver uma coisa, as coisas que eu odeio viram comédia pra mim. Então eu também falo as coisas que me incomodam, entendeu? Porra. Pra você, presente. Tá de sacanagem. É meu filho, cara. Eu não ia dar, não. É muito grande, é? Isso mesmo. Ah, sim. Ah, serve sim. Pô, serve muito, cara. Essa é cerveja, cerveja orgulha. Olha o Petro. Obrigado, velho. Obrigado. Vai puxar saco mesmo, né, meu? Obrigado, pessoal. Obrigado. Olha o seguinte, já coloquei aqui os arrumadinhos escondidinhos aqui no forno. Tá. Agora é só esperar um pouco. Tá bom. Tá pronto mesmo, cara? Acho que tá, cara. Tem que tá. Se não tiver, é de come cru mesmo. Não. Tá pensando no come cru em quente. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê O bagulho tá quente mesmo. Eu queria saber de você, cara. Substituir Danilo Gentilho. Cara, é muito bom isso. O punk rock. Ai, tá quentinho. Substituir Danilo Gentilho na Bandeirantes, cara. Ó, cara, foi... Você é um sócio, não é? É meu sócio. Você é amigo dele? Não, não sou. Não, não sou. Não sou amigo dele. Eu já fui amigo dele, mas ele é louco. É meio louco. Entrou em umas paranoias lá. Mas a gente vai resolver isso em algum momento da nossa vida. A gente não tá amigo. O Danilo tem altos e baixos. Às vezes a gente tá amigo, a gente não tá. Mas aí, bom, tudo bem. Eu recebi essa proposta da Bandeirantes de fazer lá a continuação do talk show que já existia, que era o talk show dele. Eu acho que eu errei em algum momento. Eu fui fazer uma coisa que não foi construída pra mim. Então demorou um certo tempo até eu me adaptar e olhar aquilo e falar, pô, isso aqui agora tem minha cara. E a Bandeirantes tava vivendo um momento muito complicado, cara. Porque os caras já falaram assim, Rafinha, acabou. Foi assim? Ó, passa a manhã aí. Já era. Foi assim? Eu não sofri muito, não, João. Não? Não, na primeira... Eu não sofri, não. Não sofri porque... Meio que contou rojão, né? Você tá ligado? Não, não, não. Ah, tudo bem. É, claro. Tudo bem. Um monte de gente torcendo contra. Exatamente um monte de gente torcendo a favor. Faz parte. Mas, cara, televisão é assim mesmo, velho. Você tá lá, daqui a pouco você não tá mais, tá tudo ok. A gente demorou a encontrar o elenco, demorou a encontrar o perfil, demorou a encontrar a maneira de fazer... O Marcelo Mansfield, aquele... Porra, seria muito legal. Será? Seria mesmo? Seria, seria. Será que seria? Seria do caralho. Me sondaram, cara. Falei, ah, legal. Aí não ia mais... Seria muito legal. Mas a verdade é que a gente não conseguia... No segundo ano de programa, quando estreou, velho, era o programa que eu sonhava. Quando estreou o segundo ano... Ah, teve dois anos. Quando o segundo ano era o programa. E aí demorou 20 dias, os caras cortaram. Quando eu olhei o programa, falei, putz, esse programa que eu queria fazer, agora tá do jeito que eu queria, eles acabaram com o programa. Porque eu demorei muito tempo a conseguir vencer essa barreira e conseguir fazer as coisas do jeito que eu queria. E agora? Qual o futuro do Rafinha Basso? Cara, eu tô fazendo as minhas coisas na internet. Acabei de fechar agora um contrato pra fazer coisa com o Multishow, com a nova Globosat. Sim. E de repente isso pode ser uma entrada pra mim pra fazer coisa, de repente, no futuro na Globo e tal. Ah, você quer ir pra Globo, cara? Você tem essa pretensão de ir pra Globo, cara? Cara, é que eu acho que é um lugar que trata a produção de conteúdo de forma mais profissional, sabe? Onde você tem mais condições de fazer coisas legais. Chá de hibisco. Eu acho que eu faria coisa. Bom pra próstata, hein? Ah, é? É. Me falaram. Já fez ano pra próstata? Já, uma delícia. Fiquei apaixonado pelo Procto. Você me no mesmo. Eu fiz, eu fiz. Você fez? Horrível, né, meu? Pra dar uma chuchada, cutucada na próstata, horrível, cara. É. Parece que você vai se cagar. Gostoso, gostoso, né? O que? A próstata ou o suco? O suco. Ah, o suco é gostoso. A próstata não. Vamos comer esse negócio? Vamos, vamos. Vamos ver se tá bom. Ficou uma cara boa, vai. O que é isso aqui, esse molho aqui? Esse é o molho de pimenta, cara. O risriracha. Vou botar no cantinho aqui. Foi em cima, cara. Não, mas eu não sei quão quente é isso aí. É, mais ou menos. Olha que negócio. Escondidinho de mandioca. Olha o nome gay do caralho. Sem sal? Tá bom pra caralho. Tá bom pra caralho, cara. Tá bom. Eu queria só criar um suspense. Filha da puta, cara. Filha da puta mesmo, cara. Isso aqui ficou bom pra cacete, cara. Isso aqui não tem carne aí. Isso aqui não é carne. Não, é soja. Não sei nada que vem de bicho. Ovo, leite. Ó, sabe que eu vou botar essa... Pega, pega daqui, ó. Pega daqui, ó. Porque bacon é com panelaço, ok? Bacon de soja. Isso aqui eu gostei muito. Eu fiquei comendo isso aqui o tempo inteiro quando você tava gravando. Fiquei comendo. Tá bom, cara. Tá muito bom. Que coisa boa, cara. Alguma coisa que eu não perguntei ainda? Não sei. Tá muito bom. O papo foi bom. Foi bom o papo? Foi bom pra caramba, velho. Foi bom pra caramba. Tem alguma coisa que você queria saber? Não sei. Parece que eu te conheço há mó tempão, cara. É, pode ser. Você sabe de outras vidas, cara. Agora a gente é vizinho e vamos ser amigo agora. Legal. Vamos conversar porra todo dia aqui. Você arruma um emprego pra mim? Porra, adoraria ter pra mim, velho. Algum investidor que quer investir num food truck panelaço. Pô, ia ser uma boa, hein, cara? Pô, João. Mano, um food truck eu, velho. Com esse símbolo aqui, ó. Branco. Ó, João. Vamos pensar nisso aí, João. Pô, eu acho que eu faria essa história contigo aí, velho. Sabia que não existe, cara, tipo, um food truck vegano, cara. Tá bom pra caralho, pra verdade. Tá muito bom. Nossa, que demais, cara. Saúde, cara. Se eu posso usar esse baconzinho aqui também, dá uma puta numa força. Saúde. Saúde a todos. Rafinha Basco, meu sócio. Parabéns, que é do caralho. Parabéns, que foi foda. E semana que vem eu volto. Obrigado por ter vindo à minha casa, cara. Adorei, cara. Valeu, irmão. Foi do caralho. Obrigado, obrigado. Valeu, valeu. E semana que vem eu volto, cara, com mais um panelácio, com mais alguém interessante e um rango bom. Tchau. Aí você tá assistindo aí, ó. Curte aqui embaixo. Compartilha, por favor, né? Se tiver uma receita, manda aí. E fala bem do programa. É isso aí. Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.